E para a Elisa, a Eloisa, tu deu o que? Também, eu não fiz. Tu não fritou aquele sapo que estava lá assim, para dar para elas? Nós sumimos todas em comunhão. Foi? Foi em harmonia. Ah, tá bom então. Isso é graduando, disse que eu estava vendo. Isso daí é o que é a Eloisa? É confete para a gente jogar quando ela chegar. Hã? É confete para a gente jogar quando ela chegar. Quem? Ah, confete. E quem vai filmar? Eu, vou levar meu celular. Ah, tá, entendi. Não, olha aqui, já está filmando. Aí eu vou passar logo para ela que vocês estão fazendo isso. Não, 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 não. A professora Dica, ó, é a Eloisa, Cindy, Melissa e Dona Mariquinha ali, ó. O nome dela? É Maricota. Ah, Maricota. Maricota é teu olho. Estão fazendo surpresa para a senhora, Dona Eloisa, né, Dona Maria, Dona Dica. É quantos anos que ela está fazendo, Cindy? 54 anos. Eu acho. Ela disse que tinha 53. É, então é 54. E quem está fazendo o bolo? Alejandro. Hã? Alejandro. Alejandro? Uhum. Quem é Alejandro? Filho desse, como é, esse dia? Ah, é outra equipe, então, né? É, cada um tem um equipe lá. Ah, tá bom, então. Vocês vão dar, vão só jogar isso aí nela. Uhum. A gente já fez uma coisa. O que foi? Cadê? Deixa eu olhar. Mostra aí, Cindy. Cartão. Ah, cartão. Cartão. Vem com uma mensagem. Esse aqui, ó. Esse aqui é o cantinho dos cartões. Ah, entendi. A gente tem umas mensagens dentro. Ah, entendi. Será que ela vai gostar? Sim, já vai ter valor que esse YouTube. É hoje, né? É logo na entrada dela? Não, é. A gente vai entrar primeiro. Hã? A gente vai entrar primeiro. Ah, é? É, porque o Coelho, as... Ah, vocês tudo indo da classe, vão entrar primeiro, fechar a sala, e quando ela chegar, você sai da surpresa. É só umas coisas. Só que vai organizar. Ah, entendi. Aí, ontem, as meninas foram falar com o diretor, e elas falaram que eu... calar com ele. E ele falou que nós podíamos... Ah, tá. Então, tá bom.